Música Sim mestres do anime Hoje estou aqui com o meu amigo Taif Olha eu aí galera, boa noite Do grupo Pokémon Prisma Pra quem não sabe, quem joga Pokémon de 3DS Curte o... Trocar Pokémon, batalhar Gives principalmente Só entrar no grupo aí da Pokémon Prisma E hoje nós vamos falar de itens De anime Como assim itens de anime? Itens que são importantes na maioria dos animes Como, sei lá A Pokébola pro Pokémon Digivice Oi? Digivice Digivice, entre os outros aí E se a gente esqueceu alguma coisa Vocês deixam aí no comentário Aí na próxima edição dos itens A gente faz alguma coisa Então é isso aí TrainerCast começando em 3... Dois Um Então vai ser uma discussão Eu e o Taif Vamos conversar sobre esses itens Então se falar besteira Foi culpa do Taif Hã? Só porque o ZK não tá aqui Aí a culpa cai pra mim Exatamente E agora se tiver certo Foi eu que falei Eu acho que como a gente apresentou O primeiro item que a gente tem que falar Que é a Pokébola, né? O item principal Descanso Sim A gente já falou Um cast sobre Pokébolas e tal Mas a Pokébola é o item mais importante no desenho Sim Porque sem ela Você não tem como capturar Seus amigos Pokémon Não tem como ter Batalhas Pokémon Não tem como ter nada Sem Pokébola Não há vida Pokémon E é engraçado Que tipo A Pokébola Ela é maior magnética, né? Sem falar no... Como se fosse um segundo espaço ali, né? Sim E tipo O Ash joga ela Ela volta pra mão do Ash Meu, é muito engraçado Ele entra com um imã na mão Ele joga e vai Volta Meu, e como eles guardam o Pokémon lá dentro? É isso que é curioso É uma hiper dimensão É uma segunda dimensão Eu jogo o Pokémon lá Ele descansa, diminui Não sei, não faço ideia É, depois fala Ah, Pokémon não é igual o Digimon Claro que é O Pokémon pode ser transferido de computador Ele vai pra um lugar que a gente nem sabe onde E é engraçado que tipo A pessoa joga Pokébola Se o Pokémon não puder ser capturado Que é de outra pessoa A Pokébola volta pra mão dele Como é que ela sabe, tá ligado? Tem um registro disso É, eu não vou pro Brock Eu vou pra mão do Ash Daí ela volta Outro item que vamos falar aqui Que o Typhi mencionou na abertura É o Digivice Que também é um item importante pro Digimon, né? Principal Pro Digivou e E é legal que tipo A Pokébola não Ela nunca evoluiu Existem outras Pokébolas Mas o Digivice Tipo Toda temporada de Digimon Ele muda, né? Primeiro era só um negócio Tipo Era um Pager antes, né? É, mas é também porque Assim, a Pokébola Ela não Ela não é necessária Mudar, né? Não é necessária evoluir Porque Ela já vai fazer sempre o mesmo trabalho É É É, apesar que o último Digimon Que eu não A Digimon Treadventure lá Quando eles iam ser transferidos de mundo Os Digimon ia pro Digivice Daí ele conseguia Tele-transportar O Digimon X-Cross lá Daí ele engoliu o Digimon Daí ele transportava E o Digivice Ele tem o poder de desenvolver Só, né? É Fica É uma coisa É sempre aquela coisa Que não faz sentido Faz sentido Fica mistério Esperas do Dragão Sim Eu acho que o desenho é Dragon Ball É as estrelas do dragão, né? Tá Tem que ser, né? É baseado nisso Exatamente E é Apesar que no Dragon Ball Z Deixa de ser essencial As esferas do dragão Já não é Tanto a preocupação deles No No anime, né? Tudo bem que o Freezer Quer pegar E tal Resuscitar, né? Mas depois disso Passa a ser Totalmente inútil Daí volta a ter uma importância Melhor no GT Que tem os dragões Lá Das esferas, né? É, a galera fala muito mal do GT Mas quando eu era pequeno Eu acho que foi um dos meus preferidos Assim, que eu acho que ia 24 horas Cara, é o Dragon Ball GT É, eu não assisti muito Dragon Ball GT Eu parei mesmo no Z E se eu não me engano As esferas do dragão Eu posso estar falando uma besteira aqui, galera Então, relevem Mas são baseados em artefatos chineses Se eu não me engano É Que tem a ver com um dragão Sei lá Esses Paranauê Que é engraçado Porque é um desenho japonês E tem base chinesa Nada foi sentido Nessa vez Sim E as esferas do dragão Elas tinham poder As da Terra Elas realizavam Três desejos Certo? Não Da Terra era só um Um desejo Da Terra No começo, pelo menos Era apenas um desejo De Nameku Nameku Zen Era três Ah, é por isso que o Freezer Eu acho que queria de Nameku Zen E só os Namekuzinhos Não foi culpa minha Só os Namekuzinhos queriam Eles podiam invocar o Sheilong Não era? Era por causa do Tinha uma forma especial De chamar eles Se não me engano Era Sheilong Chega aí E engraçado Que sempre que a turma Do Dragon Ball Reunia as esferas do dragão Era pra ressuscitar Ou o Corilinho Ou todo mundo O Yantia A galera que morre sempre É Que vocês tenham um desejo Queremos ressuscitar Todo mundo De novo De novo Ah, se bem que Se Sheilong fosse mais inteligente Ele nem perguntava mais Já sei o que é Já sei Peraí rapidinho Pronto Calma aí Calma aí Calma aí Pronto Eu não preciso nem me acordar Da próxima vez Outro item Que eu acho que não é tão famoso Desenho que eu gostava demais Tipo, então você podia Pegar a medalha Colocar em outro corpo De robô Que ia vir A alma Do robô Anterior Daí tinha Ele também aumentava Dependendo da medalha Aumentava o poder A realidade do robô E puxando Essa coisa Das medalhas Do metabots A gente pode Emendar aqui A Beyblade Era o que eu ia falar Tá vendo Forças de pensamento Porque É o item Mais importante Até porque É o nome do anime Também Sim E também tem isso Das ferabits Que tinham No emblema Da Beyblade Que saiam E Salvavam O mundo Pra variar Agora uma coisa Eu discuti com um amigo meu Que não fazia sentido Em Beyblade Você controlava ela Com a sua alma Entendeu Você rodava E ela ia O que você falasse Ela ia fazendo É tipo Vire pra esquerda Aí a gente era criança Estúpida E tentava Fazer isso De verdade Eu tentava De verdade Tentava Você é competição De Beyblade Na minha escola Sim Eu lembro Que chegou A ser lançado De verdade Campeonato Mundial De Beyblade E até no Brasil Eu tava querendo ir E Era O Beyblade Era muito louco Marcou minha infância Tudo Um item que não podemos De deixar De deixar Nessa lista De falar Hum Travou 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 É bem legal É as cartas Clou Você chegou A assistir Sakura Carcap Ah Caraca Isso é Sim Cartas Clou Que era As cartas Do Tarou Não era Era Eu vou revelar uma coisa Eu vou revelar uma coisa Muito constrangedora Revele Eu tenho um pôster Dela no meu quarto Sério Era Era uma das coisas Que passava Naquele tempo Na TV aberta Também Não tinha como Não gostar É Como é Eu não lembro A musiquinha Eu vou colocar aqui Pra vocês escutarem Um pouquinho Da musiquinha Então Ela tinha as cartas Clou E elas Liberavam Ela liberava Os espíritos Usando o bastão Clou Dela E esses espíritos Ajudavam Quem que eram Os vilões Eu não lembro Muito Faz muito tempo Não eram demônios Era alguma coisa Assim Não eram espíritos Alguma coisa Assim Também Cartas Clou Eu lembro Que tinha um episódio Que eu morria De medo Que era na escola Daí voava Cadeira E tal Eu acho Que eram Os espíritos Malignos É Eu sempre fui Cagão Então Cartas Clou Outro item Que podemos Falar Aqui Que não é Finalmente Chegamos Aonde Os itens Não são Importantes Mas são Emblemáticos No anime Eu acho Que o chapéu De palha Do Luffy É algo Emblemático Emblemático É legal Emblemático Do anime Não é É Muito Porque tem Todo aquele Valor Sentimental Do Luffy Tipo O chapéu Dele Nunca sai Da cabeça Dele E a história Também Que o chapéu Leva Sim Eu não lembro Que temporada Que Não sei Quem Fala pra ele Porque se não Marra uma Cordinha E aí Fica mais fácil De ele Não perder O chapéu Porque sempre O Ava Ele sentia Ainda bem Que ele era Mola Senão As cartas De o Guiô Sim E aquele Que é o Milênio Exatamente E o Guiô Sua vez É hora Do duelo Essa cartazinha Era mais épica Do que a cartazinha Japonesca Sim Sim Passava na Globo Eu lembro até hoje Dragão Alado De Rá Não era? O Belisco Adormentador Exódia Eu lembro Que o moleque Jogou Exódia Do Yugi Na água Na água Episódio 4 Se você E é outro item Que tipo É importante Pra história Do anime Que é O anime É Tipo aquele Negócio Bebrede Metabot É baseado Nele Sim E as cartas Egípcias Lá Junto com as relíquias Eram Egípcias Como eu falei Tinha uma base Totalmente egípcia Na história Do anime As lendas Os deuses Agora não lembra As relíquias Do milênio Elas tinham Um poder Sim Cada relíquia Tinha um poder Diferente Eu lembro Que o Yu-Gi-Oh Tinha O Yugi Que virava Yu-Gi-Oh Tinha aquela A pirâmide Milênio Que servia Pra quê Pra acessar Era a mente Do faraó Quando ele se transformava Em Yu-Gi-Oh Que era o faraó O faraó Tava preso Ali dentro Ah Ele era possuído É Mais ou menos Isso E também Foi Se não me engano Foi Ela que liberou De volta Os espíritos Dos monstros E tal Ah E tinha o olho Do Pergasus Também Não tinha Pegasus Que parava Parava o tempo Também Ele via qualquer coisa Futuro Eu acho Tinha o do Biaku Não é Como é que é o nome Daqueles bichos É Bakura Que era o Anel E tinha mais Algum item Do milênio E tinha mais Algum item Do milênio Eu não lembro Tinha um cajado Do milênio Não tinha Tem a cajado Do milênio Tem a chave Do milênio A balança Do milênio E o colar Do milênio E o bug Do milênio Peraí Eu não vou Deixar Piadinha Nerd Estamos com um pequeno Lime Um item Que é muito Importante E é um dos itens Que não tem Poder mágico Não tem nada Mas que é Importante Para a história Que é importante Para o personagem É a espada Do pato saio Retalhador Samurai X Inesquecível Que era a espada Que a lâmina Da frente Não cortava Ela era Reversa Cara Aquela espada Era muito louca Quem nunca Seu em ter aquilo Possuir aquilo Sim A navalha Como é que era Ela era a contrária É Nossa Era muito louca E tinha Outras espadas Legais Também Eu gostava Aquela espadona Que o amigo dele Usava Grandona Ah Cê vai E tinha Umas espadas Que apareciam No meio Do coisa E falando De espada A gente já ia Esquecer Do Blit Blit Cara Coitado Blit Sim Que aí As espadas Tinham poderes E são essenciais Para a trama Também Que são As Anpactos Não é Cada uma Tem seu nome E tal Sim Cada uma Não A Zanpacto É a do Não Cada Zanpacto É a espada De Ichigo Sim Ah Zanpacto É o nome Das espadas Em geral E aí Cada uma Tinha o poder De se transformar Em uma coisa Eu lembro Que a do Aquele cara De cabelo Vermelho Que esqueci o nome Enji Sim Virava uma Cobra Assim Na última forma Na Bankai Dele E elas Tinham duas formas É Shinkai E Bankai E dependia Do poder espiritual Deles Não é É Sim Que a primeira forma Não lembro qual que era Do Desse cara Que você falou E a segunda Bankai Dele Ele Virava uma cobra Gigante Ah Primeira forma Ela esticava Não era Era Agora eu não vi E o único Cara Que eu sempre achei O cara mais Power Dos animes É o do Esqueci o nome Dele Do capitão Da guarda Lá Do Capitão Da guarda Da Sétima Da quarta Casa Lá Do Que tinha Um tapa-olho Ah Zaraki Do Zaraki Que ele não tinha Ele já era muito forte Nossa A luta dele Com o Ichigo É muito animal Muito animal Sim Para quem assistiu Soulbiter As pessoas viravam armas Tinha um espírito Tinha um espírito Oi Qual era o nome mesmo Que dava Nossa Era o Artesão E o Esqueci o nome Das pessoas Que viravam armas Aí tinha o principal Que virava uma foice Tinha um Menino Que tinha um Casal de gêmeas Que Sim Pistola Aí tinha um Menino Que tinha uma Menina Que virava uma espada Não é É Black Star Sim Meu Era um anime Que eu gostava Daí Tinha que ajuntar Cem almas De demônio De alguma coisa Assim Para se transformar Na melhor arma Possível Tem também Um que o item Era principal Diário do futuro Mirai Nick Esse eu não assisti O O principal É para eles Sobreviverem É o celular É o item Principal para tudo Nossa E vem o futuro E se o celular Você quer Se esse celular Quebrar Você perde o jogo Você morre Nossa E lembrando Dessa linha É claro Que não poderíamos Esquecer Que já estávamos Esquecendo Esse archive Death Note Death Note Caderno da morte Sim Exatamente Que é Outro item Que o anime Gira todo Em volta Que é o caderno Da morte Onde era escrito O nome das pessoas E as pessoas morriam E você poderia Também Se você só escrevesse O nome da pessoa Ela ia morrer De ataque encardíaco Aí se você escrevesse A causa da morte Ela morria Daquele jeito Não é? É Especificando Sim Sim Que é O Death Note O anime Gira totalmente Em volta dele Sem falar Que quem usa O Death Note Não vai para o céu Nem para o inferno Ele vira Shinigami? Eu acho que sim Eu acho Olha Eu não sei se o pessoal Vai me xingar Mas eu vou falar Super Capitão Mas eu acho que sim Eu acho que sim Senhor Taif, muito obrigado pela presença Eu que agradeço Muito obrigado por estar aqui de novo Pode voltar mais vezes E é isso aí galera Ficamos por aqui TrainerCast E o símbolo da TrainerCast O item da TrainerCast É o TK Valeu galera Até o próximo Decai o item da TrainerCast Até o próximo TrainerCast Decai o item da TrainerCast